A mudança do clima é atualmente um dos temas mais relevantes para a humanidade. O Brasil tem se dedicado à pesquisa e geração do conhecimento científico para melhor compreender o tema e permitir que as tomadas de decisão sejam as mais adequadas para lidar com os desafios, assim como com as oportunidades de desenvolvimento relacionadas. A 4ª Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção do Clima, reúne as informações mais atualizadas sobre os esforços do país para implementar os objetivos dessa convenção. Vamos conhecer melhor este documento. A 4ª Comunicação está dividida em cinco capítulos. O primeiro apresenta o país e suas características em diversos aspectos, do socioeconômico ao ambiental. Depois, descreve o Inventário Nacional com os principais resultados de emissões e remoções de gases de efeito estufa nos cinco setores inventariados. Energia, processos industriais e uso de produtos, agropecuária, uso da terra, mudança do uso da terra e florestas e resíduos. O terceiro capítulo trata dos impactos, vulnerabilidade e adaptação com análises de áreas estratégicas feitas de maneira integrada a partir de projeções climáticas para o Brasil, considerando as seguranças hídrica, energética, alimentar e socioambiental. O capítulo 4 relata os esforços nacionais para a adoção de medidas para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e para a adaptação à mudança do clima. E o último capítulo aborda iniciativas de conscientização e formação de capacidades, além de apontar necessidades tecnológicas, de capacitação e de apoio financeiro para atingir os objetivos da Convenção do Clima no Brasil. O desenvolvimento da 4ª Comunicação Nacional do Brasil teve duração de quatro anos e o documento final foi submetido pelo governo brasileiro à Convenção do Clima em dezembro de 2020. Vamos entender melhor como foi feito esse trabalho. Este documento é resultado do desempenho coletivo de equipe multidisciplinar coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que envolveu mais de 400 especialistas de cerca de 200 instituições. As etapas do ciclo de elaboração compreendem o planejamento, o desenvolvimento, a garantia de qualidade dos relatórios técnicos, a validação, a consolidação e divulgação, além da avaliação para aprimoramento futuro. As informações reunidas na 4ª Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção do Clima, formam a mais robusta base de dados brasileiros sobre emissões de gases de efeito estufa, impactos, vulnerabilidade e adaptação e sobre as ações de adaptação e mitigação adotadas pelo país. Este conteúdo referencial é usado para apoiar e subsidiar a decisão sobre políticas públicas, programas e projetos públicos e privados. Todas essas ações consolidam o melhor conhecimento disponível na ciência nacional e reafirmam o compromisso do Brasil com a agenda climática. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br